Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. E se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu trago mais um tema da série sobre leitura das mãos. Se você ainda não assistiu a todos os vídeos desta série, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. E hoje eu vou falar sobre a linha da vida. Basicamente, sobre o que a linha da vida representa, o que indica se uma pessoa tem muito ou pouca vitalidade. E isso tem a ver com a questão de quanto tempo de vida, em média, uma pessoa poderá ter. E também vou ensinar você a localizar os anos ao longo da vida ou da sua linha da vida na palma da sua mão. Ok? Como localizar onde está os 5 anos de idade, os seus 10 anos de idade, os seus 30 anos de idade, os seus 50 anos de idade. Ok? Vamos aprender isso hoje. Sempre lembrando que a mão dominante é sempre a mão mais importante numa análise. Porque representa a sua vida atual, como eu já falei aqui em alguns vídeos. A mão dominante ou a sua mão dominante é basicamente a mão com que você escreve. Mas, como existem exceções, se você quiser aprender mais sobre a mão dominante e as diferenças importantes entre a mão direita e a mão esquerda, assista a este vídeo que faz parte da lista de vídeos sobre este tema leitura das mãos. Esta linha que envolve o polegar é a linha da vida. Então, a linha da vida é esta linha que aparece aqui à volta do polegar. Tudo bem? A linha da vida, ela representa a nossa vitalidade, a energia vital, a nossa vontade de viver, a alegria de estar vivo e a forma como a pessoa encara a vida. Se a pessoa tem mais jogo de cintura em relação à vida ou se a pessoa encara a vida de forma mais limitada, mais rígida, com mais medo de arriscar, etc. Então, é basicamente isso que a linha da vida representa. A nossa energia vital e a forma como encaramos a vida. Agora, existe uma crença que sugere que quando a pessoa tem uma linha da vida curta, a vida dela também será curta. Mas isso não é bem assim. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu partilhar com vocês uma imagem da mão de uma pessoa que acha que tem a linha da vida curta e por isso perguntou se isso significava que ela iria viver pouco tempo. E eu escolhi esta imagem para você que já está há mais tempo aqui acompanhando as aulas do canal, para que você veja como é importante você treinar o seu olho para conseguir analisar as linhas das mãos. Ou seja, você precisa olhar para muitas e muitas linhas em muitas e muitas mãos diferentes, porque as diferenças elas são mínimas e elas escapam ao olho que não está bem treinado. Ok? Então, esta é a mão dominante da Zara. Ela tem 37 anos e, pela dúvida que ela colocou, ela acha que a linha da vida dela termina aqui neste ponto. Mas, na verdade, ela vai até lá embaixo. Acontece que existe uma parte da linha da vida que está dividida, mas está sobreposta, está assim. Ok? Então, tem uma divisão, a linha da vida vai até um ponto e depois ela continua do outro lado. E é possível observar isto a partir deste ponto aqui. E depois ela vai até ao final da mão. E essa sobreposição significa uma passagem para uma fase importante da vida dela. Apenas isso. Ela vai passar por um período de mudanças que provavelmente vai começar próximo dos 60 anos de idade e depois tudo irá se estruturar e voltar ao lugar. Sim? Eu já vou explicar como você localiza as idades ao longo da vida. É muito comum ver esse padrão na linha da vida quando a pessoa termina um ciclo. Por exemplo, a pessoa se aposentou, deixou de trabalhar, ficou em casa pensando, e agora o que eu vou fazer da vida? Ela não tem uma ideia clara do que ela vai fazer a partir daquele momento, daquele ponto da vida dela em que ela está aposentada e ela não tem que se levantar todo dia para ir trabalhar, entendeu? Outro exemplo é quando o filho se casa ou o filho sai de casa para morar em outro lugar e aí a mãe fica com aquela sensação, e agora o que é que eu vou fazer? Porque ela dedicava boa parte do tempo ao filho que ainda acontece nos dias de hoje, é uma coisa que acontece ainda nos dias de hoje e se chama síndrome do ninho vazio. Então depois a pessoa perde o sentido de viver. Mas aí, depois de um tempo, a pessoa acaba encontrando outro sentido para a vida dela e a vida continua. Esses são apenas exemplos, ok pessoal? Para vocês entenderem melhor do que é que eu estou falando, do que é que significa, neste caso específico desta mão da Zara, esta divisão, ok? Para vocês entenderem melhor esse padrão que aparece na linha da vida desta pessoa. Mas mesmo que a linha da vida dela terminasse ali naquele primeiro ponto, isso não significaria que ela teria poucos anos de vida. Eu conheço pessoas que são idosas, que têm a linha da vida ainda mais curta do que a dela e ainda estão vivas. Então, o que é que decide, o que é que indica que você está perdendo vitalidade e indiretamente perdendo anos de vida? Basicamente, duas coisas. A força do traço da linha da vida e a curvatura da linha da vida. Quanto maior e bem desenhada for a curvatura e mais forte e bem marcada for a linha, mais vitalidade a pessoa vai ter. Também vai ter mais alegria, vai ter um maior jogo de cintura, como eu falei há pouco. A pessoa tem um maior jogo de cintura em relação à vida, tipo, acontece um problema na vida da pessoa, mas ela consegue erguer a cabeça e ultrapassar o problema. A pessoa consegue pensar positivo e seguir em frente. Mas quando a linha começa a perder curvatura ou o traço começa a ficar mais fraco ou mais fino, então a pessoa está perdendo vitalidade ou perdendo a vontade de viver. Pois é, também tem a ver com isso. É muito comum naqueles casos em que a pessoa perde a vontade de viver ou deixa de ver sentido na vida e a linha da vida vai enfraquecendo cada vez mais. Se este for o seu caso, você vai encontrar nestes vídeos desta série exercícios de escrita que eu indico para que você consiga melhorar a saúde das linhas das suas mãos, ok? Basta procurar na lista de vídeos sobre leituras das mãos aqui no canal. Mas existem outras formas de melhorar a saúde da sua linha da vida. Como eu expliquei, a linha da vida tem a ver com a sua vontade de viver, com a sua motivação e com a sua vitalidade. Então, se você encontrar outra motivação para viver, a sua linha também irá se fortalecer. Tem aqueles casos que a pessoa se aposenta, como eu falei há uns minutos, e fica em casa durante algum tempo sem saber o que fazer da vida. A pessoa, a partir do momento que essa pessoa encontrar um hobby ou uma atividade ou outra coisa qualquer que traga motivação para ela seguir em frente na vida, isso também irá fortalecer a linha da vida dessa pessoa. Hoje em dia é muito comum a universidade sênior, não é? A pessoa encontra uma motivação para estudar numa fase mais avançada da vida. Mas talvez a sua linha da vida esteja mais fraca, mais curta ou com menos curvatura porque você não tem cuidado muito bem da sua saúde. Isso também influencia. Então, se você começar a praticar exercício físico, começar a se alimentar melhor, isto também irá fortalecer a sua linha da vida, aumentando a curvatura e a força do traço. Sim, é verdade. As linhas da sua mão dominante podem ser alteradas. Afinal, sua mão dominante, como eu já falei no início do vídeo, representa a sua vida atual. Agora, deixa eu mostrar alguns exemplos de linhas da vida com boa curvatura, com menos curvatura, com um traço bem marcado ou com um traço mais fraco. Então, essa primeira linha que eu estou mostrando é uma linha boa. Ela tem uma curvatura boa, não é? Então, você consegue enxergar o traço todo. Portanto, o traço é bem marcado e tem uma curvatura... A gente fala que a curvatura é boa. Uma curvatura boa, vamos dizer assim, Ela geralmente chega a meio da palma da mão, a metade da palma da mão ou um pouco antes. Ok? Então, essa linha é bem marcada e você consegue ver todo o percurso. Lógico que aqui no início tem um pouco de confusão aqui até os 22, 23 anos desta pessoa, Mas depois tudo fica mais estável. Depois tem esta linha aqui que tem uma curvatura muito boa. Também você consegue enxergar a linha do início ao fim. Ok? Esse aqui é um outro exemplo de uma boa curvatura e um traço bem marcado. É uma curvatura que chega quase até o meio da palma da mão. Depois eu tenho um exemplo aqui de uma linha que perde vitalidade. Então, mais ou menos até os 24, 25 anos dessa pessoa, mais coisa, menos coisa, Existiu ali alguma estabilidade. Depois alguma coisa apareceu na vida desta pessoa que provocou esta depressão. Vejam que a partir deste ponto aqui, a linha perde totalmente a curvatura. Essa pessoa passa um bom tempo aqui, tipo um contratempo que durou realmente uns longos anos. E depois nós temos aqui uma mão que apresenta uma linha da vida fragmentada, Que é uma vida que tem muitos altos e baixos. Não é o caso de uma pessoa que entrou em desespero até porque ela tem uma linha da cabeça é forte, Ela tem uma linha da cabeça forte, com uma boa curvatura, que é essa linha que está aqui em cima. Mas se vocês tentarem acompanhar o traço da linha da vida dessa pessoa, vocês não vão conseguir. Ele é todo, todo, todo fragmentado. Vem por aqui, depois tem este pedaço que fica um pouco mais reto. Muitos desvios aí na vida dessa pessoa. Então mostrei ali para vocês uma linha mais fragmentada, duas linhas que aparecem bem o traço, Que é uma curvatura boa. Então como eu estava falando, basicamente, uma curvatura boa é uma curvatura que vai mais ou menos, Chega mais ou menos até a metade do dedo médio. Não precisa chegar aí, precisa é a curvatura ser perfeitinha, ser totalmente perfeita, Não ter nenhuma quebra, não ter depressões nessa curvatura. Enfim, seguindo aqui, agora eu vou ensinar você a localizar a linha do tempo ao longo da sua vida. Tudo bem? É muito simples, basicamente, falando de linha da vida, claro. Basicamente o que você tem que fazer é o seguinte, essa é a forma mais fácil, ok? Você vai tirar a medida, a medida da base do seu indicador, ok? Vai tirar a medida da base do seu indicador. Esta medida da base do seu indicador, ela representa 20 anos de vida, ok? E depois você vai transportar essa medida para a sua linha da vida, E você vai encontrar a marca dos 20 anos, dos 40, dos 60, dos 80. Ah, Denis, isso é muito complicado para mim. Bom, o mais simples é você manter na mesma os dedos, Quando eu falo os dedos unidos são só esses quatro dedos, Você vai manter os quatro dedos unidos, E você vai desenhar uma linha que acompanha o bordo interno do indicador, ok? O bordo interno do indicador. Você pode mesmo riscar a sua mão, ok? Uma linha e até, vai riscar uma linha até chegar na linha da vida. Este ponto representa os seus 20 anos, ok? Eu vou colocar uma imagem aí para você ver. Você está vendo aí agora uma imagem que tem um tracejado, Que acompanha o bordo interno, a parte interna do dedo indicador, E vai até a linha da vida. Então, aquele primeiro ponto são os 20 anos de idade, Os seus 20 anos de idade. Então, você encontrou ali uma medida dos seus 20 anos de idade. Ah, Denis, mas eu queria encontrar isso de 10 em 10. Bom, você já encontrou 20, então basta você encontrar metade do caminho desta medida, E você vai encontrar os seus 10 anos. Depois da marca dos 20, você pode fazer a mesma coisa entre os 20 e os 40. Você vai encontrar os 30 anos e daí por diante, ok? Então, eu nessa ilustração que eu estou mostrando aí, Esse é um rascunho meu. Você tem um exemplo de como você vai localizar a linha do tempo de 20 em 20 anos. E depois é só você dividir para ter uma ideia. Lógico que, pessoal, isto não é assim exatamente certo, ok? Mas, basicamente, é mais coisa menos coisa, ok? Então, tem ali 20, 40, 60, 80. Depois, eu também vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês Como é que vocês fazem a mesma medição com a linha da cabeça. Então, estou mostrando aí agora o meu rascunho da linha da cabeça. E você vai usar a mesma medida, ok? A mesma medida, notem que existe um tracejado aqui Que acompanha o bordo interno do indicador E vai até tocar a linha da cabeça, ok? Esta é a linha da cabeça. Então, ela começa aqui neste ponto e termina neste ponto. Então, aqui você encontrou os 20 anos E eu ainda coloquei aqui as outras divisões. Coloquei os 10 anos, 30, ok? E foi até os 80 anos. E, para completar essa nossa aula, Na linha do coração, na linha do amor, ok? Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o seu indicador Para encontrar os seus 20 anos Só que você vai fazer com o seu dedo mindinho Com o menor dedo da mão, ok? Com o seu dedo mindinho, você vai traçar Um traço até a linha do coração No bordo interno do dedo mindinho Até a linha do coração E aí você vai encontrar os 20 anos de idade. E depois é só encontrar metade do caminho Vai ser 10 anos Depois 30 E daí por diante, ok? Eu coloquei aqui mais ou menos as divisões Para você ir acompanhando Para você ter uma ideia É mesmo para ter uma ideia, pessoal? Isso não é matemático, ok? E se você quiser descarregar Descarregar estes rascunhos Que eu mostrei agora Com a linha do tempo Da linha da vida Da linha do coração E da linha da cabeça Procura aqui na descrição do vídeo E você vai encontrar onde diz Descarregar PDF Basta clicar neste link Que também está no primeiro comentário fixado, ok? Basta clicar e você já faz o download Muito bem, este foi o vídeo Sobre a linha da vida Existem dezenas de outras variáveis Sobre a linha da vida Mas neste vídeo Eu quis falar apenas Sobre estes três pontos E se você acha Que não tem a linha da vida Na palma da sua mão Assista a este vídeo Onde eu falo sobre isso E se você gostou deste vídeo Partilhe com seus amigos Se inscreva no canal Clique no gostei E não se esqueça De seguir o nosso Instagram Místico Zen Um abraço E até a próxima E se você gostou do vídeo E se inscreva no canal Obrigado.